Olá, The Lion! Olá, Emprecristo! Tudo bem com vocês, meus queridos? Graça e paz! Hoje é o nosso quinto dia do tempo de colheita. 21 dias! Oh, glória! São 21 dias de algo profético. E começou, de repente, no culto do domingo, do dia 29, se não me engano, foi 29. Começou, estávamos pregando, de repente o Senhor disse, faça, a partir de amanhã, segunda-feira, os 21, isso eu estou na segunda-feira, dizendo a data, do dia que nós estávamos presentes nessa comunhão da pregação, quando Deus chamou a gente para esses 21 dias. E o Senhor falou, disse para mim, faça, vá em frente. São 21 dias de uma colheita sobrenatural para os meus filhos, para os meus líderes, para aqueles que querem. Você quer? Sabe o que eles querem? Querem, mas para você viver esses 21 dias de colheita, é necessário algumas ferramentas. Mas hoje, nesse quinto dia, nós vamos falar de algo muito importante para viver essa colheita. Vamos falar de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui, em Hebreus, é claro, quando diz que aquele que quer possuir a fé, é necessário que agrade o Senhor. Como? Tendo fé, confiando, sabendo que Ele é galador daqueles que os buscam, é o poderoso para fazer abundar ricamente muito mais, além do que pedimos ou pensamos. Essa é a palavra do Senhor já estabelecida. E, lógico, temos os patriarcas. E se você der sequência no versículo 11, se eu não me engano, no 12, ali está tudo escritinho, tudo bem falado ali. O escritor diz, e Noé, sendo direcionado por Deus, guiado por Deus, você imaginou o Deus descer do céu e falar assim, Noé, eu quero que você construa uma arca. Acho que pela cabeça dele, isso é um marquinho de dois por um. Não, as medidas estão aqui. Se eu chegasse para você hoje, sempre nós dizemos, eu tenho uma fé muito grande, Deus fala, opa, meu filho ali tem fé. Ei, filho, oi, Senhor, eu quero que você construa uma arca para mim. Ela vai ser desse tamanho, desse tamanho, desse tamanho. Senhor, é um navio. Algum problema, filho? Constrói, está aqui. Está aqui a planta, está aqui a estrutura. Eu vou te dar graça, sabedoria e vou te dar força. Agora é com você. Como que você agiria? Já imaginou um homem como Abraão ser chamado amigo de Deus? Sim. Não é verdade? Abraão com fé alcançou todos os limites possíveis e impossíveis que poderia... E o mais interessante, Marquinhos, naquela época não tinha recursos como nós temos hoje, internet. Imagina. Fale da fé. Essa fé é superior, não é? Não, Abraão é uma referência maior de fé. Um homem que se tornou amigo de Deus. Um homem que Deus falava para ele coisas que ele nunca tinha vivido nem visto e ele confiava naquilo e fazia, seguia tudo que Deus falava. Imagina, gente, Abraão esperar tanto tempo por um filho. Aí esse filho nasce e Abraão leva esse filho para o sacrifício. E a palavra de Deus, ela diz que Abraão tinha tanta fé que ele sabia que mesmo que Isaac morresse ali, Deus era poderoso para ressuscitar Isaac e ainda não tinha tido nenhuma ressurreição na Bíblia. Não, nada. E Abraão já cria nisso. Hoje, é claro que Deus não vai nos mandar construir uma arca ou... Hoje, graças a Deus Cristo, foi o nosso sacrifício vivo. Não precisamos mais de sacrifícios, nem de animais e nem humanos. Mas, sabe o que Deus nos manda construir? Nesse nosso período, imagina um tempo como esse que nós estamos vivendo. Deus não vai falar, Amós, Mós, vai uma arca. Mas, ele vai falar assim, Amós, olha e vê, os campos já estão todos brancos. Gente, é fácil olhar e ver campos brancos. É fácil olhar e ver prosperidade num tempo como esse que nós estamos vivendo? Não. Então, quando Deus te pede para você olhar e ver esse tipo de coisa, é porque a tua fé vai ser exercitada. Como foi a de Noé, como foi a de Abraão, como foi a de tantos outros. Tantos outros, Daniel, Moisés, Senhor Deus. Então, abra os teus olhos e veja, veja, veja o que Deus está mostrando. Não o que o mundo está mostrando, o que a economia está mostrando. Pede para o Senhor, fala, Senhor, olha, ainda que os meus olhos não viram, eu vou crer. E porque eu creio, eu vou viver no nome de Jesus. E dentro dessa palavra, você pode falar algo forte? Pede-me, te darei a terra por herança e os confins da terra por sua possessão. Sim, as nações. Olha isso. Às vezes a gente está pedindo para o Senhor ali um pedacinho de terra. É verdade. E o Senhor tem muito mais que isso para nós. Porque Ele falou, pede-me e te darei as nações por herança. Então, em nome de Jesus, hoje a gente quer ativar essa fé em você, te dizendo que Deus ainda continua sendo o mesmo Deus de Noé, o mesmo Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o nosso Deus, o nosso Papai querido. E Ele está pronto para te abençoar nesse tempo. Ore, peça, tenha seu vocacional de manhã ou à noite, no horário que te for mais conveniente. Busque e olha, você vai viver o melhor dessa terra. Vamos ver.